Oi gente, tudo bem? Aqui está mais uma vez o crítico. Para muitos o crítico, para muitos uma voz que clama no deserto, para outros a palmatória do mundo, coisa que eu não sou e nem quero ser, não sou maior do que ninguém, tenho meus erros que são muitos. No entanto, estou aqui para tentar falar o que é certo, né? Do meu ponto de vista, que não é absolutamente correto, mas é um ponto de vista de algum cidadão brasileiro que tem seus pós e contras, né? Vamos lá falar de BBB, Política e Solidariedade. O que eu quero dizer com vocês? Pô, esse cara vem falar o que de BBB? Cara, se tem uma coisa que está na mídia agora, é o BBB. É o tal do hipócrita do Fiuk, aquela morena do cabelo de Medusa. Rapaz, é um bando de gente cheio de suas falhas, cheio de suas hipocrisias, que é o retrato da política dos últimos 20 anos, né? Que o PT chegou e o Bolsonaro continua fazendo. Tá, vamos lá. Não sou fã de BBB, não gosto de BBB, não tenho nada contra quem gosta de BBB. Que fique bem claro, não estou aqui para julgar você que assiste o BBB, que você acha o auge. É um problema seu. Mas vamos lá. Uma coisa legal desse BBB, é que, legal entre aspas, sobre notícia, que todas aquelas notícias que só era o Wilson Lima, que só era o prefeito, o ex-prefeito, que era a corrupção, não sei o quê, morreu. As pessoas não estão mais com covid, as pessoas não estão mais morrendo por falta de oxigênio, as pessoas não estão mais passando fome, nem necessidade, nem nada disso. Está todo mundo ganhando auxílio do governo e todo mundo feliz da vida assistindo o Big Bosta Brasil. O que é que acontece que... Ah, mas tu está enterado. Estou enterado porque as notícias que era para ver sobre a saúde, sobre a situação que nós estamos vivendo, esse caos, se resume em Big Brother, bicho. Aí o que é que acontece lá? A hipocrisia estampada da minoria, da raça minoritária de gente retardada que acha que são melhores por serem daquela espécie, né? Aí fico jogando. Ah, porque nós somos pretos, somos negros, nós temos que vencer, porque ano passado não sei quem venceu, que era preto, que não sei o quê. Ah, porque o fio que chora, porque pede perdão, porque é um... Peço perdão porque somos brancos privilegiados. Pessoas, bicho que ridículo, cara, é um mimimi. Aí fica querendo dividir com aquelas retóricas deles de pessoas discriminadas, que não sei o quê, mano. Todos que estão ali dentro entraram com o intuito de ficarem mais famosos e ganharem um milhão e quinhentos mil reais. Simples assim. Mas eles querem fazer drama, fazer teatro, e ao mesmo tempo demonstram a mentalidade política realmente que se encontra essa nação. pessoas retardadas, alienadas, hipócritas, que cobram o que não vivem e que vivem o que gostariam que outras pessoas vivessem, né? Enfim, não sei mais nem o que eu falei, mas vamos lá. Aí você fica aí falando de Fiuk, desses outros coisas, não sei o quê, e ninguém se toca o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem? A eleição da Câmara, do presidente da Câmara e do Senado, mano. Você viu o que aconteceu, esse fato histórico? Quem é Artulira? Você sabe quem é Artulira? É um condenado em segunda instância, né? Que era da turma do PT, que o seu Bolsonaro, que muitos falam, meu presidente, um mito. Eu votei nesse sacana, nesse estelionatário, nesse cabra safado, que é o nosso presidente. Votei nele pensando que ele ia mudar a história que acontecia. Mas continua. Porque se não fizer o que o PT quer, o PT volta. Mas são o bolso petista que tá lá. Se você olhar todas as situações lá de poder, quem é que tá? É um membro comunista, é um membro do governo anterior, petista, um bando de criminosos, pô. Essas coisas que era pro povo ficar ligado. Quem tá sendo nomeado? Quem é esse bandido aí, né? Não. Aqui em Manaus, botaram o rezo e não sei mais quem lá. Botaram a boca no trombone e tiraram. Então, se você ficar calado, meu irmão, vai ser só macaxeira, meu irmão, sendo plantada em você. Se você entender o contexto do que eu estou falando. E a vida continua e você só se lascando. Né? Voltando aqui pra classe da advocacia. A OAB, ontem, colocou lá, né? Há descontos para novos advogados. Sim, os velhos advogados têm desconto, não? Vivemos numa sociedade onde os servidores públicos do judiciário trabalham, né? Mas não da forma que nós, advogados, gostaríamos, né? Aí eles dizem que estão com problemas lá, de uma grande demanda e tal, blá, blá, blá. Sempre tem uma história. E a situação do advogado aqui, mano? Que não tem como ganhar o seu pão de cada dia, porque não dá andamento em processo, não dá andamento em execução de sentença. E até em alvará. Não estão dando. Aí tem advogado que eu conheço fazendo Uber, tem advogada fazendo maquiagem, fazendo delivery e etc. Às menos advogando. Cara, que absurdo. Mas a anuidade da OAB está lá, integral. Tem que pagar, né? Aí, por exemplo, está um caos. Eu vejo aqui todo dia nos meus stories um monte de conhecido, de luto por conhecido deles, que eu também conheço, que morreram esses dias. Morreu foi uma galera e morreu, né? Continua sem vaga em UTI. Continua com falta de oxigênio. O povo quer estar lá na frente, atrás de seus familiares, para saber de notícia. Não tem nem laudo, não tem boletim, não tem nada, né? Aí, um amigo meu pessoal está lá em Nova Olinda, não tem como ser transferido para cá, porque não tem leito, cara. Em UTI, né? Aí tem aquelas pessoas que estão em casa porque não podem trabalhar. Porque se vai trabalhar, pode correr o risco de ser contaminada e contaminar os seus. E morre todo mundo da casa, porque o que está acontecendo é que está morrendo geral. Morre mãe, filho, filha, geral, escadinha, defeito dominó. Aí as pessoas não têm auxílio do governo, não têm auxílio da prefeitura, do Estado, não têm auxílio de suas profissões, não têm auxílio de nada, né? Porque esse país não nos concede nada, porque nós votamos errado nesses corruptos. Aí o que acontece? Pessoas passando necessidade sem comida, sem comida, né? Aí, muitas pessoas, tem muitos grupos aí fazendo as doações de oxigênio, as doações de merenda para o pessoal do hospital. E nós aqui estamos trabalhando com doações de comida para a família, de rancho. Esse aqui foi um rancho que eu peguei ainda há pouco, de uma moça que viu meu story, perguntou se ela podia doar o rancho feito pela Bemol. Ela comprou um rancho da Bemol e eu fui buscar, né? Isso aqui não é para mim não, mano. Isso daqui não é... Eu não estou ganhando nada, nem um real, entendeu? Estou gastando o pneu do meu carro, óleo, essas coisas, se for falar nesse contexto. Estou pegando para contribuir, porque estamos numa guerra. Vocês não entenderam? A gente está numa guerra. E nós estamos fazendo cada um a sua parte, que pode fazer. A minha parte que eu posso fazer é essa. Pegar um alimento aqui e dar para quem está necessitado ali passando fome, cara. Se você, como ser humano, não se compadece disso, eu não sei o que tu faz na Terra, né? Desculpe o termo. Eu acho que se fosse para escolher que você deveria ter morrido no lugar de muitas pessoas que já morreram pelo Covid aí, né? Que poderiam estar ajudando se estivessem vivas. Mas, enfim. O que é que acontece? Está tudo interligado, mano. Big Brother, aí o Big Bosta, é o reflexo da política de merda que impetrou dentro da mente desse pessoal. Só bobagem, cara. E as pessoas alienadas ficam nessa. Ah, porque eu sou dos pretos, porque eu sou dos brancos, porque eu sou dos gays, porque eu sou... Eu não sei de quem. Meu irmão, antes de todo esse tipo de mistificação aí, de raça, não sei o quê, nós somos a raça humana. No todo, no geral, nós somos a raça humana, que estamos sendo dizimados por esse vírus maldito, cara. E ninguém ajuda ninguém, bicho. Aí você vem falar que você não consegue entender isso, que você não se compadece do seu vizinho, do seu parente, não sei lá de quem, que morreu, você não se compadece, não, bicho. Cara, tu não tem sentimento, não. Então, é coisas assim, escabrosas e absurdas que eu estou observando, que eu fico pensando, esse pessoal não tem alma, não. Não tem coração, não. Não tem miolo nessa cabeça, que eles não conseguem tirar a visão da bosta do Big Brother, da bosta, da fofoca, do fuxico, da ostentação, de coisas fúteis. E que eles possam entender que tem gente morrendo do lado deles e que pode ser o pai deles, a mãe deles, irmão, filho, seja lá quem for, uma hora vai chegar pra ti, bicho. Aí tu vai querer pedir socorro, e aí cadê, mano? O socorro pra ti, se tu não socorreu, tu não ajuda ninguém, tu quer ser ajudado futuramente? Cara, tem coisas assim que eu não consigo entender, pô. Que mundo nós estamos vivendo? Numa geração Nutella, cheia de mimimi, e ninguém ajuda ninguém, cara. Não tô falando que eu sou melhor do que você que não tá ajudando, que... Não, eu só tô fazendo a parte que me cabe. O que eu posso fazer, eu tô fazendo. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a doar, você não é obrigado a se deslocar da sua casa, mas, no mínimo, você é obrigado a respeitar o próximo, tendo atitudes de cuidado consigo mesmo e com a sua família. O básico, use uma máscara, não saia da merda da sua casa, não trague o vírus pra dentro da sua casa, né? Porque eu conheço diversas pessoas que não deram ouvido, saíram, chegaram, contaminaram os velhos, morreram, bicho. E tem um monte de jovem morrendo. E tu ainda não se deu conta disso, não? Tu acha que é uma ilusão isso? É, hein? Irmão, vamos se ligar. Se atente à vida como ela tá hoje, meu irmão. Se você precisa pedir perdão de alguém, peça. Se você precisa dizer pra alguém que você ama, diga. Se você precisa fazer algo, diga hoje, que amanhã você pode não tá aqui e a pessoa pode não tá aqui. E aí, meu irmão, já era. Vai viver só no arrependimento do si. Ah, si! Si, si! Pois é. Se tu não se atentar hoje e agora, você vai viver arrependido se você não estiver embaixo da terra, mano. Entendeu? Então desperta, tu que dormes. Né? E vamos, pelo menos, se você não quer se ligar em Deus, no direito seu, se você não quer se ligar no próximo, é um direito seu. Mas fique na sua, não perturbe, não enche o saco, não, 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 né? Não contamine ninguém, mano. Cada um no seu quadrado, beleza? E vida que segue, que Deus nos abençoe dessa pandemia que, meu irmão, cada dia que passa é um sufoco, porque você não sabe. Incrível isso, cara. Mas, enfim, que Deus possa iluminar cada família aí, cada pessoa que está me ouvindo, que tira um tempo para ouvir, às vezes, a minha opinião, que talvez não seja a mesma opinião que a sua, mas está aí ouvindo e dando crédito. se não está dando crédito, é um direito seu, não tenho nada a ver com isso, mas vamos lá, meu irmão, como seres humanos, como uma raça humana que somos, como seres racionais e não irracionais, vamos se ligar no que está acontecendo, de fato, nessa política desgraçada do nosso governo, nesse vírus maldito, e vamos tentar nos preservar, vamos sobreviver e ajudar o próximo, beleza? Pelo menos isso, sobreviver e ajudar o próximo com respeito, beleza? Aquele abraço, quem quiser contribuir, que contribua, estamos aceitando aí, valeu, beleza, tchau.